Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com uma caixa amplificada, na verdade uma caixa de home theater e a intenção da gente agora é instalar esse kitzinho aqui, que é uma plaquinha bluetooth com auxiliar, com pendrive, a gente vai instalar aqui, já aproveitando o amplificador dela, que é bem generoso para ver que sonzinho que dá aqui, certo? Então a gente vai começar desparafusando ela aqui, são apenas parafusos Philips vai retirar toda a potência aqui, para a gente ver onde vem e a gente vai adaptar, beleza? Desmontado aqui é a parte de potência, a gente vai fazer uma pré-análise, aqui é o tráfono, aqui é a parte de auxiliar aqui é a amplificação, ele está trabalhando com um MOSFET, dois MOSFETs, dois MOSFETs e um TDA, lá no fundinho então a gente vai achar aqui o ponto para a gente fazer a ligação, a gente vai ter que achar aqui a entrada de auxiliar para a gente poder ligar na plaquinha, já eu mostro para vocês pessoal, então essa plaquinha aqui, ela é bem simplesinha, ela tem 4, 5, 6, 7 fios, sendo 2 alimentação 3 entradas e uma antena, esse primeiro vermelhinho que está solto é a antena, esses 3 aqui é GND, canal R e canal L e esse outro aqui, esses dois são alimentação de 7 a 18 volts, sendo o branquinho positivo e o vermelhinho negativo, certo? então eu preciso fazer o que? Eu preciso pegar essa aqui, que é a entrada, canal L, canal R e GND preciso jogar aqui na entrada também, então eu vou soldar aqui no GND e no canal estéreo, certo? vou achar na placa uma alimentação de 7 a 18 volts, lembrando que quanto mais eu jogar nele, aproximado 18, mais forte vai ficar o meu som então eu vou identificar com o multímetro aqui na minha placa, onde eu encontro o próximo de 18 volts vou alimentar e jogar o sinal aqui para o amplificador, somente isso e vou achar um lugar aqui para mim estar fazendo a furação para me encaixar aqui eu vou fazer esse processo, não vou gravar aqui, mas é um processo bem relativamente simples, né? só vou achar um lugar da minha preferência, né? vou colocar aqui o amplificador, o decodificador, vou inserir dentro da case e vou fazer essas ligações que eu disse para vocês depois eu mostro para vocês como é que ficou aqui para vocês verem o lugar do interruptor, ele nem cabo de alimentação não tem, está tudo com cola aqui deveria sair dois fios, né? só tem um, olha lá o outro deve estar bem cortado, bem no toco, aqui está bem decepado então eu vou ter que adaptar um outro interruptor e um cabo de energia para primeiro ligar a fonte aí pessoal, tive que soldar aqui uma perna de pino macho, só para poder ligar a fonte agora a gente vai começar a trabalhar em cima dela passei para o interruptor aqui, só não passei para o fusível eu acho que não tem aqui, eu acho que nem a placa tem depois eu vou ver se eu coloco um fusível aqui para a proteção do circuito já estou aqui com os meus materiais, estou com o meu ferrinho de solda aqui de 700 watts e quando eu estou meio com pressa eu uso ele, porque ele não é de brincadeira meu multímetro aqui, a placa já está ligada vou achar nessas trilhas aqui a minha voltagem eu acho que entre o capacitor aqui, ele deve ter algo aproximado de 11, 12 volts aqui ou mais vou estar fazendo a medição aí pessoal, achei aqui na placa, duas trilhas, deu praticamente 18 volts já liguei aqui, já está funcionando certinho agora é só ligar o retorno do áudio ele está entre os capacitor e o trafo finalizado a modificação no rádio o dono do rádio é design de interiores, ele fez o recorte aqui para encaixar a gente vai ligar ele agora para a gente ver no momento ele está no estado rádio aí aqui eu já posso colocar no auxiliar ou no bluetooth e colocar uma música vou colocar uma música para vocês saberem como é que o youtube é mais A CIDADE NO BRASIL